Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, né, vamos ter uma pequena obra aqui. Como eu tinha falado com vocês no outro vídeo, então eu já mudei aqui a sala, né, mudei os móveis, tá bom? Porque a mudança vai ser aqui, olha só. Aí eu coloquei os móveis assim agora, ficou ótimo, adorei. Ficou bastante espaço ainda, não ficou assim apertado, né? Ficou bom, né? Não ficou muito espaço, mas também não ficou pouco espaço, tá? Olha como que ficou ótimo, tá vendo? E agora eu vou falar com vocês onde que vai ser, qual vai ser a obra, gente, que a gente vai fazer aqui. É uma pequena obra, tá bom? Então, olha só. Tenho aqui esse murinho aqui, né, que divide aqui a cozinha com a sala, olha. Tá escurinho ali, né, a porta fechada e o sol era dessa parte assim. Então, dá o contraste que eu pensei que tá escuro, mas aqui não tá escuro, tá bom? Olha só, gente. Então, eu tenho aqui esse murinho, né, e eu vou ir aqui atrás, como vocês sabem, é minha bancada, né? Ó, e aqui é minha bancada. Então, gente, eu tô querendo fazer uma ilha, tá? Então, meu sonho é ter uma ilha, gente. E, deixa o carro passar. Sonho é ter uma ilha. E é só o que eu tava falando ontem com o meu marido, né, ontem à noite. A gente conversando, eu falei, meu sonho é ter uma ilha. E eu tenho uma ilha. Só que eu tenho uma ilha e não sabia que eu tinha uma ilha. Por quê, gente? Isso aqui é uma ilha, né? Entre a sala e a cozinha. Não mostra ser uma ilha. Por quê? Por causa desse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Esse pedacinho aqui, ó. E é isso que eu vou fazer hoje. É, eu vou... A gente vai derrubar daqui pra cá. E aí, vai emendar, emendar não, né? E aí, vai vir a bancada até aqui, que vai virar uma ilha. E aí, eu vou colocar o porcelanato, né? Nessa parte cá, que vai ficar sem, né? Que vai derrubar. Aí, eu vou colocar o porcelanato. E aí, vai ficar reto. E aí, sim. Olha só, daqui. E aí, sim, vai ser minha ilha. Aí, aqui, eu vou colocar duas banquetinhas. Não vou colocar três, porque eu acho que fica meio apertado. Eu vou colocar duas. Só duas. E eu acho que vai ficar lindo, lindo, lindo. Aí, eu tô pensando ainda, se eu vou deixar esse tecido, que é tecido pra parede, ou se eu vou tirar e fazer outra coisa aí, tá? Mas isso aí já é coisa pra outro vídeo, tá bom? Então, é isso, gente. Essa madeirinha aqui, eu vou tirar, né? Aquela madeira tá envelopada. Ela é madeira pinos. Eu vou tirar ela, porque eu vou aproveitar ela em outro espaço. E derrubar aqui, fazer a massa, né? Essas coisas tudo e colocar o porcelanato. Então, eu acho que vai ficar linda, linda a minha ilha. E eu acho que aqui também vai ampliar mais ainda, né? Porque esse murinho, ele faz uma divisão aí, né? Que, tá vendo? Olha. Aí, vai ficar bom demais. Olha só. Aí, vai ficar mais baixo. Então, vai ficar bem amplo. Tá bom? Então, é isso. Então, antes de começar, já convido você que fica comigo aí nesse vídeo até o final. Pra você conferir como que vai ficar aqui, né? A minha ilha. Olha só. Eu tô mostrando antes aqui, pra vocês verem como que está e como que vai ficar isso daqui, tá bom? Tá ali no meio, gente. É uma bolinha de maia, viu? Que ela tava brincando. E é isso, gente. Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente. Eu vou narrar aqui, né? Porque eu tô só gravando assim, porque eu não vou, não posso mostrar eles, né? Porque eles não querem que eu mostre, tá bom? Assim, né? O rosto, né? Então, eu vou gravando aos poucos aí pra vocês. Olha só. Aí, já começou a derrubar, né? Esse pedaço aí do murinho. E colocamos esse pano azul pra poder estar protegendo, né? A bancada. E é isso. Então, eu vou gravar aqui, né? E assim, eu vou gravar aqui. E assim, eu vou gravar aqui. E assim, eu vou gravar aqui. Olha só, gente, como que está ficando linda. E agora vai fazer a massa, colocar aqui, né? E depois colocar o porcelanato assim. Olha só como que já deu a amplitude. Olha. Já finalizou, só ficou a bagunça. Não tá muita bagunça, porque eles varreram tudo pra mim, pegou o lixo. Mas, né? Ficou o pó, ó, o plástico que a gente tava usando tá ali. E tá uma bagunça assim, né? Então, olha só, gente. Ficou assim, linda demais. Olha como que ficou agora. Olha isso. Gente, eu amei. Fez total diferença aqui, meninas, na casa. Olha, gente. Então, ele deixou aqui a madeirinha, né? Que depois ele vai tirar essa madeira, né? É porque tá massa aí. Aí, ele levou a peça pra cortar. E aí, ele vai trazer na segunda-feira. Hoje é sábado. Ele até foi, né? Pra ver em alguma marmoraria aqui. Mas, tava tudo fechada. Pra poder cortar a peça de porcelanato. Pra colocar aqui, né? Pra fazer a emenda aqui. Só que não tava tudo fechado. Então, ele vai trazer na segunda-feira. Ele já levou a peça pra trazer na segunda. Pra poder colocar o porcelanato. Aí, depois que colocar, eu vou ver o que que eu vou fazer aqui. Que eu tirei o tecido, tá? Aí, eu vou ver o que que eu vou fazer aqui, né? Mas, olha só como que já ficou lindo, lindo, lindo isso daqui. Aí, eu vou dar uma organizada aqui, né? Ficou uma bagunça. O sofá tá aqui. Aqui na mesa tá as coisas. Fica na bancada. Então, assim, eu vou colocar num cantinho por aí. Porque, segunda-feira, né? Acho que eu vou dar uma organizada. Vou dar uma organizada aqui na cozinha. Vou caçar um jeito de colocar as coisas. Porque, segunda-feira, eu não vou colocar agora, né? Na bancada, porque não terminou. Por enquanto, né? E depois, eu arrumo tudo bonitinho. Vejo como que eu vou colocar aqui agora, né? Que, antes, tinha um murinho, né? Mas, agora, vou ver como que eu vou usar aqui essa ilha, tá? Né? Como que vai ficar. Então, não dá pra ver de, assim... Ainda não dá pra... Já tenho uma noção como que ficou. Mas, quando completar aqui com porcelanato, que vai mostrar, né, gente? Ela vai ficar mais... Ó, ela vai ficar bem larga, né? A ilha. Vai ficar muito lindo, tá? E comprei umas banquetas, que eu vou colocar aqui. Comprei duas banquetas. Tô esperando chegar. Eu vou colocar uma aqui e uma aqui. E vocês vão ver aí como que vai ficar isso aqui, tá bom? E olha só. Daqui de... Mais de longe, olha. Aqui, entrando aqui em casa, ó. Entrando, ficou assim, gente. Eu adorei. Adorei, adorei, adorei. A cozinha tá escura, né? Ó, ficou lindo. Ainda não ficou tão bonito, porque ainda tem essa coisa de cimento aqui, né? Mas, quando ficar tudo branquinho, vai ficar perfeito. E é isso. Então, agora, bora lá, que eu vou dar uma organizada rápida. E vou... Eu... O rejunte ficou escuro, por causa do pó. E eu vou ver como é que eu vou fazer. Desencardir hoje, eu não vou. Mas eu vou dar uma limpeza rápida aqui. Organizar a sala aqui tudo de novo. Ficar bem agradável. E aí, segunda-feira, só chega e coloca aí. E eu decoro aqui a ilha. Coloco as banquetas, né? Que até lá já chegou. E compartilho com vocês, tá bom? Então, bora lá. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Olha só, gente, a sala aqui já tá ok, tudo no lugar, graças a Deus, né? Ó, tudo limpinho, limpei aqui, não deu muito pó, né? Eles tiraram, assim, uma peça quase inteira, então não deu muito pó, não. Ó, aí coloquei as coisas no lugar. Tá? Essas luminárias não vão ficar aqui, vai ficar aqui só por enquanto, tá? E ficou assim, ó, tudo limpinho, ó. E ficou assim, tudo limpo, organizado. Tá bom? Pisa aqui, já tá, já tá limpinho. Aí o rejunte eu não vou desencardiar, porque, né, gente, esse rejunte é assim. Um pózinho que caiu já fica preto. Então eu vou deixar pra desencardiar esse rejunte semana que vem. Aí agora eu vou passar pra cá, ó, vou limpar aquela sala dali e limpar aqui o chão da cozinha e depois eu vou limpar em cima, né? Então bora lá. Então agora ficou bom, porque daqui, ó, já vai dar pra vocês me ver lá na cozinha, olha. Pera aí. Olha só como que ficou bom, ó. Tá vendo? Olha só como ficou bom, né? Daqui, ó. Aqui vocês conseguem me enxergar ali tudo agora. Então bora lá limpar. Aqui vocês conseguem me enxergar ali tudo agora. Aqui vocês conseguem me enxergar ali tudo agora. Aqui vocês conseguem me enxergar ali tudo agora. Amém. Ó, gente, a casa, tá vendo? Eu já limpei. Limpinha, brilhando. Ô, delícia, viu? Porque eu tava engasturada, gente. Léu brinquedinho, né? Como sempre. E olha só como ficou bom. Olha de cá. Olha, sem aquele mourinho, gente. Como ficou ótimo. Aí, agora eu vou limpar aqui, limpar fogão, ó. Tá, olha. Dá pra escrever. Aí, eu vou limpar aqui. Não vou lá jogar água, né? Porque não pode. Aí, eu vou limpar aqui e aqui essa bagunça, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma planta lá de cima. Que um passarinho entrou aqui, gente. Derrubou minha planta. Aí, eu vou limpar, organizar, ó. Olha só. Tá só pó aqui, viu? Vou limpar tudo. Então, bora lá. Só falta isso pra ficar tudo ok organizado. Tchau. 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 Olha só, gente. Finalizei, né? Tudo ok, limpinho. Então, aqui a bancada eu vou deixar pra fazer a decoração com vocês. Depois, quando finalizar aqui, né? Que colocar o restante do porcelanato, tá bom? Mas olha como que já ficou linda, ó, olha a visão agora, que coisa boa, né, que ficou, olha isso, ó, tá vendo? Sem aquele murinho aí tampando, né? E até a ventilação ficou melhor. Aí pra cá, ó, lavei, tô terminando só de lavar ali a cuba e os paninhos, né, vou colocar lá pra fora pra lavar, e aqui também organizei mais ou menos, aí as coisas da bancada ali, as coisas que ficavam aqui, né, quando era bancada, que agora é uma ilha, as coisas vão voltar pra cá, mas eu vou ver o que que eu vou colocar, o que que eu não vou colocar, tá? Porque tem meus temperinhos, tem saleiro, aí eu vou ver como que eu vou colocar aqui, tá bom? E é isso, gente, e falar com vocês também, né, que vocês podem estar perguntando por que que meu marido não fez, por que que ele não fez, porque o trabalho dele já mudou, então o horário dele de trabalho agora é bem diferente de antes. Antes ele entrava no serviço duas horas da tarde e saía onze, então na parte da manhã dava pra ele fazer alguma coisa aqui, né, como ele sempre me ajudou, mas mudou o horário, então ele sai daqui agora seis horas da manhã e só chega seis da tarde, entenderam? Então não tem como ele me ajudar. E o dia da folga dele é o dia que ele tem pra descansar, né, então assim, ele achou melhor a gente contratar a pessoa pra fazer, né, e foi assim, tá bom? Então eu gostei muito, tô gostando, né, do trabalho dos rapazes aqui, sabe? Ficou ótimo, até que hora que colocar vai ficar mais linda ainda, que completar aqui, gente, vai ficar muito bom. E é isso, tá bom? Então ficou assim, olha que lindo que ficou, meninas, adorei. Nossa, gente, pra mim aqui, eu não sei aí pra vocês, mas pra mim aqui fez uma diferença enorme. Aí aqui vai rebocar também, ó, vai fazer um reboquinho aqui nessa parte, e eu vou ver se eu acho, né, dessa placa de tijolinho pra mim completar aqui. Eu acho que eu tinha um pedacinho ali, não sei se vai dar, pra completar aqui quando fazer o reboco, tá? Pra completar, senão eu vou procurar dela aqui e comprar pelo menos uma placa pra colocar aqui. E aí ficou assim, olha que lindo, mostrar vocês daqui, ó, peraí. Olha só, daqui ficou assim, ó, tá vendo? E antes tinha o murinho, né, gente? Ainda não dá pra ver por causa disso, né, que ainda não terminou aqui, ó. Não terminou ali, né, tem essa madeirinha, mas a hora que terminar, aí eu vou fazer uma decoração aqui nessa, nesse muro aqui da minha ilha, tá bom? Então deixa eu mostrar desse ângulo daqui, ó. Tá vendo? Quem sentar aqui agora é essa visão, ó, tá vendo? Ficou muito bom, gente! Ficou lindo! Amei! E é isso, vou finalizar com vocês, tá bom? Vou tomar um banho, vou descansar, e aí continua no próximo vídeo, né, que deve ir na segunda, na terça-feira, que vai ser terminando aqui, tá bom? Então é isso, gente, quero muito agradecer vocês, tá bom? Por ficar aqui comigo, beijo pra todas vocês, e... e até o próximo vídeo!